Casal perfeito, meu Deus Um, dois, três, quatro, cinco Dois ultra do nosso time, mano Nossa, jogaram flash Ah, peguei um Nossa Peguei três, me protege, me protege Nossa, cara flash Peguei dois Ah, como assim? O cara me catou, mano Que bug, mano Ele fez eu de ovelha É, é um kit É um kit Kit, mano Não é nada Não, tem que ser, pega ovelha pra ele e joga Aí ele pegou você Não, mas ele pegou fui eu Entendeu? Ele não pegou ovelha Pegou eu Acho que tem como também Ah, peguei uma vermelha Eu vi Corre, 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 corre Corre, corre Corre a vida Ó, o ventilão Ó, o ventilão Ó, o ventilão Dois segundos pra cá Vai Nossa, mataram o ultra Ó, o verde aqui do outro lado Vou ter que fazer um PVP Você tem um sinal Nossa, o cara pegou Não, três não Você é louco Você é louco Ó o vermelho aqui Vermelho, só Amarelo É, olha Eu é que o vermelho tá roubando Vou roubar aquela lá dele Só pra eles deixarem de ser tu Nossa, tem ultra no vermelho também Ó o verde, ó o verde atrás, o verde atrás Nossa, pegou três Matei Mais um atrás Ai, o vermeil Ai, tem uma menininha ali Que não tá fazendo nada da vida Só tá parado Olha o camper ali O camper Quase matei o Ender Dragon É show, filho É show Nossa, tá com oito Não, passei Entra no carro Mata aquele vermelho Sabia, meu Matei Peguei a ovelha Vermelha Tá operando na nossa base Ai, dei um hit no cara Vai, vai, vai Ajuda Ajuda Ultra, outra aqui Outra Ai, um verde Ai Ele pegou uma Ele pegou duas Mas aí eu matou Tá bom Ó o vermelho aqui Ó o vermelho aqui Ó o vermelho aqui Ai, levaram uma ovelha Ai, levaram uma ovelha O velho tá levando outra Peraí Nossa, tem que ir no amarelo Nossa, o verde levou duas Não, você volta aqui Chegou duas Peguei Azul de novo Ai, pegou uma fechada Peguei três do amarelo Agora tem que ver como é que eu chego aí Nossa, velho Tu quer me acertar? Não Ai, morri Vai lá Vai ali no meio Vai no meio Vai no meio Tem umas ovelhas lá Peguei duas Ai, um verde roubou Vai Vai embora Vai que é sua Ai, cheguei com mais uma Toma na cara Nossa Nem tamo ganhando de lavada não Tá bom em pó Ó o vermelho chegando aí Tô rico, velho Dois próximos Ó o vermelho tá com três Tchau, senhor Tchau, senhor Tchau, senhor Eu tomo bundada não, cara Dois, 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 dois Aproveita que tá todo mundo lagado, Bia Vai na minha frente Ai, eu fui quarto Eu fui quarto Eu fui segundo, velho Todo mundo entrou, velho Tem quatro Eu acho que esses caras tá tudo no vermelho Ai, eu entrei Eu entrei Um outro, irmão, azul Dois, não Não Um Tchau, tchau, tchau